Eles foram vistos antes da atividade deliciosa pela funcionária, um deles foi visto. Ela o reconheceu de pronto, quando da abordagem ela já percebeu. Eu já vi esse rapaz ali minutos antes na bombonier. No depoimento à polícia, os funcionários contaram que os bandidos demonstravam que já conheciam o lugar. Foram direto para a sala onde estava o cofre. Roubaram cerca de 7 mil reais em dinheiro, além de joias, celulares e ainda 400 ingressos de cortesia do cinema. Os indivíduos já estavam há algum tempo verificando a movimentação dentro do cinema e esperaram o momento oportuno para abordar a gerente e mais dois funcionários. Por até o cofre, obrigaram a gerente a fornecer a senha com a chave e levaram o valor.